Fala pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como parar de reclamar. Parar de reclamar, na verdade, é algo extremamente simples e é por causa exatamente disso, de ser simples, que para a maioria das pessoas é difícil. Então a primeira coisa para parar de reclamar é, você tem que querer. A primeira coisa é determinar o que quer parar de reclamar. Ótimo. Decidir o que quer parar de reclamar, a segunda coisa é deixar de colocar o seu poder em situações externas em pessoas externas, em opiniões externas. No momento onde você deixa de opinar sobre coisas externas, as coisas externas, as pessoas, as situações, vão parar eventualmente de opinar sobre você. E eventualmente isso entra num cenário onde você pode parar de reclamar. Então as duas coisas que são mais importantes, que mais influenciam, não são as causadoras, mas que mais influenciam a gente parar de reclamar é, primeira coisa, querer com determinação parar de reclamar e a segunda coisa é parar de colocar a sua energia vital em coisas externas, ou seja, se desconectar da opinião alheia, se desconectar das situações alheias, evitando de dar essas opiniões, as suas opiniões em situações externas, evitando de julgar pessoas externas, evitando de interagir com situações que são negativas. Ok? Espero que tenha feito sentido. Gratidão. Boas descobertas.